Música Ó Deus de Israel, neste momento meu amado Pai, na Tua presença nós entramos com confiança, é claro meu Deus, essas pessoas que aqui chegaram são guerreiras, sabemos que hoje muitos vivem situações difíceis, desafiadoras, para chegar até aqui creio que foi um desafio para a maioria, mas que maravilha ver quantas pessoas lutam, enfrentam, e poderiam deixar, não, está muito difícil, domingo, amanhã, sexta ou domingo estarei lá, mas enfrentaram os desafios, as dificuldades e chegaram aqui, para cultuar o Senhor, e o Senhor sabe que realmente há muita força de vontade, então recompensa cada pessoa, recompensa Senhor, recompensa cada uma, pela atitude de fé, pela força, pelos passos de fé, ó meu Deus, por terem enfrentado tantas dificuldades, ó Deus, eu peço que o Senhor recompense, recompensa cada uma, e abençoa grande e poderosamente, eu peço que o Senhor venha falar aos corações, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu sei que o Senhor conhece, em detalhes, as suas necessidades, obrigada pela oportunidade de cultuar, a gente sabe que virão dias, que muitos sonharão, sonharão, não mais com coisas materiais, com tantas coisas que hoje se desejam, mas apenas com uma Bíblia, alguns momentos na sua presença, ouvir a sua palavra, tua palavra diz que dias virão, mas os que estão investindo tudo hoje, não vão passar por eles, quem está pagando o preço hoje, não vai viver esses dias, e eu te glorifico pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades, pela oportunidade de estar aqui, neste altar, pelas vidas que estão aqui, muito obrigada, perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, que não são poucos, nos perdoa Jesus, passa do teu sangue, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, nos dá graça, unção, inspiração, virtude, poder, direção, eu peço a tua presença aqui, repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, todas as obras do mal, tudo que foi armado no mundo espiritual, destruo agora, e tomo posse de vitórias, tomo posse de livramentos, e amarro as forças do mal em nome de Jesus, obrigada por tudo, assumo o controle do trabalho, e enche o teu povo de poder, é o que eu peço e agradeço, amém Jesus, amém Senhor, amém meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2014, eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus, amém? Por gentileza, se sentem por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Êxodo 5, nós vamos ler dois versículos, e depois Êxodo 6, do 1 até 8, então vamos lá, Êxodo 5 primeiro, Êxodo 5, no 22, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés, Moisés, agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país, disse Deus ainda Moisés, Eu sou o Senhor, Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como o Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, mas pelo meu nome, o Senhor não me revelei a eles, depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantém escravos, e lembrei-me da minha aliança, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte, e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês, eu, então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra, que com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaac e a Jacó, e a darei a vocês, como propriedade, eu sou o Senhor, quando ele diz, eu sou o Senhor, quer dizer, quem está falando é o Senhor, sabe, pode, isso realmente pode acontecer, o que aconteceu com eles, não era, não parecia apenas, a verdade é que quando o Moisés foi falar com o Faraó, sobre a libertação do povo, a partir daquele momento, ele começou a oprimir o povo, mais ainda, a partir do momento que Deus começou a trabalhar pela libertação deles, a opressão aumentou, então, não é que às vezes as coisas parecem piorar, às vezes elas até humanamente estão piorando, você começa a buscar, Deus libera você uma palavra de poder, Deus diz que vai fazer, e claro, você sai tinindo, pensando, bom, então, tudo vai fluir maravilhosamente, e eu não terei mais os mesmos problemas, de repente, algumas coisas estranhas parecem que estão acontecendo, aquilo que tinha que ter dado certo, não deu, aquilo que está determinado a acontecer, amarrou, desde que Deus falou que ia te libertar de algo, que ia dar algo a você, aquilo começou a ficar mais difícil, mais apertado, e aí o o Moisés chegou a falar para Deus, Deus, o que eles fizeram, o Senhor? Porque desde que eu fui falar com o faraó, ele vem maltratando o povo, se estava ruim, ficou pior, desde que eu fui falar com o faraó, ele começou a maltratar o povo, as coisas pioraram para eles, então, às vezes, na verdade, você parecem as coisas, para quem não entende as coisas de Deus, elas podem parecer confusas, estranhas, mas, para tudo há um propósito, quando Deus começou a trabalhar pela vitória do povo, as coisas realmente ficaram mais difíceis, mas, em nenhum momento, aquilo tinha parado, Deus tinha mudado de ideia, ou coisa do tipo, estava tudo determinado, mais do que determinado no mundo espiritual, a libertação deles, aquela vitória, aquele livramento, já havia sido decretado no mundo espiritual, então, o que acontecia que, quando, Deus começou a trabalhar em favor do povo, naturalmente, que o diabo se enfurece, e se enfureceu, que é o que acontece na vida de cada um de nós, e isso pode acontecer, Deus já determinou algo para a pessoa, no mundo espiritual, mas, no dia a dia, as coisas parecem que estão ficando mais difíceis, mas, aquilo já foi determinado no mundo espiritual, Deus, muitas vezes, permite situações, como experiência para nós, teste, e o diabo, naturalmente, que quando ele vê Deus trabalhando em favor do seu povo, ele trabalha com toda força, para atrapalhar, para confundir, e para fazer com que a pessoa desanime e desacredite das promessas de Deus, porque é isso que o diabo quer, o diabo quer que você acredite que ao invés das coisas estarem evoluindo, elas estão piorando, desde quando você começou a determinar tal coisa, parece que as coisas começaram a amarrar, a dar erradas, não estão funcionando, você olha e parece que está mais distante, você está mais distante daquele sonho, daquela vitória, daquele livramento, daquela resposta, do que outro dia, talvez você chegou aqui hoje, com esse pensamento, meu Deus, com Moisés, o que está acontecendo senhor? Senhor falou que ia libertar o povo, mas o povo está agora que o povo está sendo maltratado, senhor, o senhor falou para mim que tinha isso comigo, que ia me dar essa vitória, e agora parece que eu estou mais distante desse negócio do que eu estava outro dia, parece que a minha vida andou para trás, parece que a minha vida não está, as coisas estão caminhando, parece que eu estou mais distante, das minhas realizações agora, do que outro dia senhor, mas na verdade, não estavam não, eles estavam já as portas de serem completamente livres daquela situação, muito pelo contrário, eles nunca estiveram tão perto das vitórias do livramento deles, como eles estavam ali naquele momento, muito pelo contrário, eles estavam mais perto de sair daquele jugo, daquela escravidão e caminharem para a terra do que em qualquer outro tempo, eles já para olhar humanamente, além de escravos, estavam sofrendo mais, mas no mundo espiritual, tudo havia sido determinado, e Deus disse a ele, agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, diga ao povo, aos israelitas, que eu vou tirá-los desse trabalho imposto, forçado, imposto pelos egípcios, diga a eles que eu vou livrá-los da escravidão, diga a eles que eu vou agir com braço forte, diga a eles que eu vou agir com poderosos juízos, com grandes juízos, na Almeida corrigida diz, diga a eles que o juramento aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir na vida deles, então em o nome do Senhor Jesus, talvez exatamente isso que está acontecendo com você, recebeu uma promessa do Senhor, Deus tem te motivado através da palavra avançar, no entanto parece que as coisas amarraram, estão piores, estão difíceis, e você mas Senhor, ô meu pai, eu tenho uma promessa, ô Senhor, eu estou lutando para te agradar, eu estou na igreja, eu estou ofertando ao Senhor, eu estou te buscando, por que que o faraó está pesando a mão sobre, por que que as coisas estão mais difíceis, e eu creio que aí o Senhor te ajudou a vencer tantos desafios em São Paulo hoje, tantas coisas para vir na reunião, para dizer agora você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, agora você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, você tem resistido, você tem perseverado, você não arredou o pé, você decidiu ser fiel até a morte, você continua confiando no que eu prometi a você, agora você vai ver o que eu vou fazer, quando Deus me deu essa palavra hoje, eu chegava a rir, porque eu sabia no meu espírito que Deus estava falando e eu sabia que hoje eu teria pessoas na reunião que realmente se encontram nessa situação em que parece que as coisas pioraram e nem parecem, talvez até pioraram mesmo, mas Deus continua com você, Deus já decretou tudo que Ele vem prometendo a você e a palavra para cada um que aqui está é que esse trabalho imposto esse jogo que foi colocado sobre você por algum ímpio o Senhor está dizendo que Ele vai tirar hoje você está debaixo de uma opressão de ímpio de egípcios e o Senhor está dizendo que Ele vai tirar você dessa opressão de ímpio Ele está dizendo que Ele vai tirar você dessa escravidão dessa situação que está te escravizando Ele está dizendo que Ele vai agir com braço forte na sua vida e que Ele vai se manifestar com poderosos juízos na sua vida é isso que Ele vai fazer então não tem mais Deus quer que você creia mas creia com toda a força da sua vida que mesmo que alguma coisa tenha piorado nada mudou no mundo espiritual isso faz parte do trabalhar de Deus na sua vida o diabo muitas vezes a ânsia dele em levar uma pessoa desacreditar de Deus é sempre ele nunca mudou ele tem essa vontade de virar as pessoas ele trabalha para virar as pessoas contra Deus mas quando uma pessoa resiste firme e firme crendo que aquele Deus poderoso que fez uma aliança com ela naquele dia o Deus que prometeu fez suas promessas ele não volta atrás ele não volta mesmo quando uma pessoa ela passa a ser infiel a Deus Deus permanece sendo fiel para com ela mesmo quando uma pessoa falha com Deus Deus não falha com ela de jeito nenhum então tira o seu olhar das circunstâncias tira o seu olhar dessas situações que quanto mais você olha para aquilo que não está fluindo andando a tendência é você se abater o seu espírito vai murchando e Deus não quer você assim Deus quer que você levante seu espírito que você tire o seu olhar do problema da dificuldade não ceda e não acredite nisso como que bom eu perdi vou ficar assim isso não vai evoluir porque não vai ficar assim de forma alguma porque o desespero aflição ela cega o entendimento da pessoa a pessoa não vê ela cega a visão dela tira a visão dela ela não pensa com a clareza da maneira que ela deve pensar rouba dela a visão e é isso que o diabo quer ele quer você sem visão ele quer você decepcionado decepcionada ele quer que você se sinta frustrado diante da situação como que eu lutei tanto eu esperava uma coisa veio outra eu batalhei por isso e veio outra situação vem acontecendo faz um tempo que já vem a coisa vem esse problema vem ao invés da vitória chegar o problema está se prolongando está esticando e Deus está mostrando para você através dessa palavra que aconteceu isso com Israel quando Deus começou a trabalhar pela libertação pela mudança por uma mudança radical na vida deles o faraó começou a oprimir mesmo as coisas se agravaram mas não era para ficar daquele jeito era para eles viverem a glória de Deus de uma forma que eles nunca tinham vivido que eles nunca tinham vivido e nunca tinham mesmo se você acompanhar daqui para frente o que esse povo viveu em Deus os poderosos juízos que Deus operou na vida deles como Deus se mostrou forte na vida deles todo aquele julgo que os egípcios tinham colocado sobre eles foi arrancado aquela escravidão eles estavam amarrados há uma situação que os escravizava Deus libertou eles de uma maneira aquele problema que parecia que nunca ia terminar desapareceu para sempre Deus não só tirou eles de lá Deus eliminou da vida deles aquele problema Deus acabou com aquilo aquilo deixou de existir na vida deles então acredite no que eu estou dizendo Deus quando nos dá vitória e tem vitórias que Deus nos dá que Ele elimina a situação da vida da gente aquela situação que você viveu por muito tempo várias vezes ou que aquilo aquilo que se esticou que se que se estendeu você cessa e você não volta a viver então eu creio que o que Deus está dizendo para alguns é o seguinte tem vitória que Deus vai te dar que você está esperando que você nunca mais vai voltar a passar por isso nunca mais vai voltar a passar por isso você pode viver outras situações mas essa você não vai talvez você está vivendo uma questão financeira que se você resistir Deus vai tirar você disso e vai te estabelecer de tal maneira que esse nunca mais voltará a ser o seu problema talvez hoje você está esperando a definição de um negócio uma questão na sua vida que parece que não acontece aquilo que era meu Deus podia ser tão simples uma assinatura uma definição uma coisa tão simples está tão sério tão difícil e o senhor está dizendo na hora que isso for definido isso vai ser definido nunca mais vai voltar a ser um problema na sua vida isso aí coloque isso na sua cabeça se você está sobre sob o jugo de algum egípcio eu li para você Deus vai tirar você se você hoje vive alguma coisa que te escraviza Deus também vai te libertar dessa escravidão Deus vai se mostrar com braço forte na sua vida e ele vai agir com poderosos juízos na sua vida amém coloque-se em pé por gentileza primeiro a mão no seu coração porque você vai dar lugar a fé você vai dar lugar a fé escuta você já ouviu muitas vezes que aquele que começou a boa obra vai terminar na sua vida não ouviu aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar ele vai terminar você também já ouviu que você não será decepcionado ah bispo mas eu eu estou eu estou decepcionada eu estou decepcionada não é só um momento mas eu outro dia Deus falou isso comigo exatamente isso o que ele falou com você continua de pé o que já foi decretado no mundo espiritual não mudou não mudou e o que parece que está sendo a ruína a sua ruína não vai muito pelo contrário Deus exaltou Israel diante dos egípcios e de diante de todas as nações e Deus vem prometendo a pessoas aqui exaltar diante de muitas pessoas Deus vem prometendo te exaltar Deus vem falando com você você não pode esquecer do que Deus vem falando com você ele tem prometido te exaltar e ele tem trabalhado para te exaltar ele vem trabalhando isso na sua vida e ele não em nenhum momento decidiu voltar atrás ou mudou de ideia ou coisa do tipo Deus continua trabalhando para te erguer para te abençoar o Moisés chegou ele chegou diante deus senhor mas o senhor o que está acontecendo o faraó agora que as coisas ficaram difíceis Deus vem para ele e diz agora você verá o que eu vou fazer o que farei o faraó você vai ver o que Deus vai fazer com o faraó esse que tem oprimido a sua vida você vai ver você vai ver o que Deus vai fazer pode crer nisso porque essa palavra é uma palavra de grande livramento para você de grande vitória para você Deus está dizendo e vem falando sobre vitória com você às vezes você que está aqui a gente está nesse mundo físico e a gente não sabe o que as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual porque que Deus trabalha de tal maneira de usa tal forma tal meio métodos tal a gente às vezes não entende mas para tudo há um propósito essa é a verdade para tudo há um propósito e quando a gente está aberto a aprender a gente aprende em todas as situações todas as situações nos ensina todas elas naquele momento o faraó quis oprimir quando Deus começou a trabalhar pela vitória do povo pela libertação a coisa agravou mas no mundo espiritual tudo havia sido decretado você você pode ter isso no teu espírito que o que foi determinado para a sua vida o que Deus fez uma aliança com você Deus fez uma aliança Deus tem uma aliança de vitória com você e mais uma vez eu vou repetir Deus tem visto a sua perseverança Deus tem visto a tua luta para obedecer a ele Deus tem olhado para você e tem encontrado eu quero dizer aqui a pessoas Deus tem encontrado sinceridade em corações aqui você jamais vai ficar sem viver os poderosos juízos do Senhor você vai viver como está escrito aqui está escrito desse jeito poderosos atos de juízo você vai viver poderosos atos de juízo aleluia você vai viver poderosos atos de juízo é o que você vai viver o diabo não vai tirar nada de você você não vai perder não vai ser essa essa situação que é uma tem gente aqui que está vivendo uma situação que é de injustiça e que tudo leva a crer que de alguma maneira você vai sair perdendo nisso Deus está dizendo você vai crer e eu vou agir com poderosos atos de juízo na sua vida é isso que eu vou fazer é isso que você vai ver acontecer poderosos atos de juízo quem está esperando ver a justiça de Deus vai ver a justiça de Deus quem está esperando ver a mão de Deus como está escrito o braço forte do Senhor você vai ver quem não aguenta mais o julgo dos egípcios Deus vai tirar você desse julgo quem não aguenta mais essa situação que vem escravizando vai ser liberto disso você vai ser liberto pode levantar o seu espírito e sair dessa reunião hoje transbordando em alegria porque Deus está mais uma vez garantindo a você vitória e grandes vitórias para a sua vida você que chegou aqui hoje e sabe o quanto foi desafiador chegar aqui você saiba que isso é como o tanque de Betias da cada reunião você tinha que estar aqui porque você tinha que receber essa palavra porque você recebendo e crendo nela você sai vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus você sai vivendo obrigada Jesus por isso deixa isso entrar no teu espírito dominar a sua vida controlar o seu espírito e se porventura as lágrimas estiverem caindo você saiba pode deixar cair mas de alegria porque Deus está confortando sua alma e dando respostas a você que talvez até hoje nesse dia disse eu não estou aguentando Senhor mas o que é isso Senhor o que está acontecendo o Senhor está dizendo eu vou agir com poderosos atos de juízo na sua vida então não deixe seu coração abater Deus só vem trabalhando para te abençoar demais e ele vai abençoar é ano de viver coisas novas e mesmo que o diabo tente mostrar que você não vai terminar melhor você vai terminar muito melhor você sabe disso você tem que deixar e se entrar no teu espírito vem está chegando coisa grande para você eu sei o que eu estou dizendo eu sei que há pessoas que vão viver coisas bem surpreendentes isso é para quem crer coisas bem grandes coisas que estão sendo trabalhadas para acontecer realmente definições acontecimentos grandiosos é o que Deus vai fazer na sua vida é o que ele vem trabalhando para fazer na sua vida e ele vai colocar então não prepara o seu coração para coisas ruins se Deus já falou isso com você antes está falando de novo prepara o seu coração para viver a sua grande libertação o seu grande livramento o braço forte do Senhor se manifestando na sua vida e poderosos atos de juízo para viver coisas poderosas em Deus prepara o seu coração para isso mas que jeito Senhor Deus sabe ele tem um meio ele sempre tem Deus sempre sabe o que faz na vida da gente e ninguém faz melhor do que Deus ele sempre sabe o que faz então agora você vai levantar a sua mão para o céu você vai clamar pelos poderosos atos de juízo porque sem dúvida nenhuma você que entrou aqui hoje com situações indefinidas vai sair com elas definidas você que chegou aqui com situações já terminadas acabadas paradas vai sair com mudanças já estabelecidas em nome do Senhor Jesus para você que chegou aqui hoje sem saber meu Deus o que eu vou fazer Jesus 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 me socorre eu preciso de uma palavra olha Deus lhe dando a palavra olha Deus respondendo você toma posse levanta a sua mão e diga a Deus que você crê manda que essa situação seja mudada agora esse faraó cai por terra essa opressão cai por terra esses embaraços caem por terra essas forças malignas caem por terra hoje em o nome do Senhor Jesus vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora meu Pai e eu repreendo essa angústia essa opressão esse medo esse desespero que bateu em alguns eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que está oprimindo a vida dessa pessoa e não deixa ela ver além e não deixa ela ver eu repreendo em nome de Jesus agora toda essa força diabólica contra ela essas pedras de tropeço vão sendo arrancadas essas correntes caiam por terra agora tudo que vem amarrando a vida dessa pessoa eu repreendo hoje eu repreendo agora é o nome do Senhor Jesus o que está amarrando os negócios amarrando a vida financeira amarrando o sonho dela o sonho do imóvel o sonho do emprego o sonho daquele grande contrato o sonho da família da cura o sonho da vida dela eu não sei o que é eu repreendo o que está amarrando agora essas amarras essa força diabólica que está amarrando a venda a negociação a liberação de algo o ganho dessa causa desse processo eu repreendo o que está amarrando agora eu ordeno agora em nome de Jesus que saia todas as amarras todo espírito da injustiça eu repreendo o espírito da injustiça 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 eu repreendo agora eu ordeno que saia agora tudo que é injusto tudo que está amarrado tudo que tem roubado a vida dessa pessoa eu ordeno que saia agora em nome de Jesus em nome de Jesus agora o espírito da vergonha da decepção eu ordeno que saia da vida dela tudo que vem entristecendo eu repreendo em nome de Jesus o que vem bloqueando a passagem dela o andamento da vida dela eu repreendo em nome de Jesus agora eu quero decretar na vida dela a resposta que ela seja livre dessa opressão a opressão dos egípcios essa opressão essa situação que vem oprimindo a vida dela eu ordeno que caia por terra hoje em nome do Senhor Jesus isso que está escravizado essa situação que vem escravizando a vida dela eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que está escravizado eu determino agora que saia da vida dela em nome de Jesus eu quero ordenar essa porta aberta essa resposta esse milagre essa resposta para a vida dela eu não sei de que maneira ó meu Deus mas envia tua mão agora envia anjos poderosos e libera essa vitória Deus de Israel libera agora Jesus libera agora peça para Deus liberar a sua vitória agora Jesus me libera essa vitória Jesus isso isso é impossível no mundo espiritual mas hoje nessa quarta-feira eu te peço tira meu filho daquela situação tira meu marido daquela situação tira minha esposa tira meu nome daquela situação meu Deus endireita essa situação que está torta na minha vida aplane essa situação meu Deus está tão áspera espuracada meu Deus muda essa situação agora Jesus eu preciso joga essa barreira por terra vamos com força eu não sei o que acontece com você dá uma ordem Deus vai te responder agora diga eu creio meu Deus e eu sei que se o Senhor não agir nisso ninguém pode agir meu Pai muda a cabeça daquela pessoa aquela pessoa que está rígida endurecida que se fechou muda aquela cabeça porque operando o Senhor ninguém pode impedir meu Deus muda aquela situação tira esse embaraço tira essa pedra tira essa barreira joga esse gigante abre esse mar para mim muda isso vamos fala das suas entranhas fala com toda a força da sua vida diga meu Deus muda as leis muda a cabeça daquela situação aquela aquele que é o cabeça muda meu Deus aquele que é o cabeça da situação manda agora lá meu Deus e muda essa situação peça para Deus agir na vida daquele que é o cabeça da situação está amarrando a situação vai lá meu Deus aja agora aja nisso agora meu Deus para me favorecer me favorece eu preciso do teu favor Jesus eu preciso do teu favor na minha vida eu preciso que o Senhor me favoreça Jesus Jesus está escrito que o justo não é envergonhado eu não posso perder isso Jesus eu não vou perder isso vamos essa oração é sua porque eu não sei o que acontece com você você tem que colocar força Deus precisa encontrar fé em você encontrar sinceridade e você tem que falar isso para Deus eu não posso perder eu não posso mais viver essa situação eu não aceito mais viver um dia desse jeito eu quero pedir ao Senhor essa vitória eu não posso perder eu não aceito perder isso meu Deus eu preciso dessa resposta eu preciso meu Deus me socorre agora Jesus Jesus me socorre vai dizendo para Deus operando o Senhor ninguém pode impedir fala isso de novo para Deus operando o Senhor ninguém pode impedir operando o Senhor ninguém pode impedir operando o Senhor ninguém pode impedir vai falando isso para Deus dica sete vezes operando o Senhor ninguém pode impedir operando o Senhor ninguém pode impedir então opera nessa situação operando o Senhor ninguém pode impedir opera nessa situação a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar abre essa porta para mim abre essa porta para mim meu Deus se o Senhor der uma ordem ninguém pode invalidar diga isso para Deus determinando tu algo ninguém pode invalidar está escrito Eu acredito que quando o Senhor determina, o Senhor é o Senhor, está escrito, eu sou o Senhor, está escrito, eu sou o Senhor, então meu Deus, o Senhor pode, basta uma palavra sua, dá uma ordem agora, eu não vou sair, eu não vou terminar a semana sem essa vitória, eu não vou, meu Deus, sair sem essa vitória, eu não vou, meu Deus, eu não vou sair dessa cidade sem esse milagre, eu não vou voltar com as mãos vazias, eu não vou voltar sem meu milagre, eu não vou voltar sem a minha resposta, eu não vou mais, meu Deus, eu sei que o Senhor quer agir na minha vida, então eu invoco o céu em meu favor agora, diga isso para Deus, Senhor, se o Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho, mas o Senhor tem encontrado justiça em mim, então age na minha vida agora, eu sou falho, mas o Senhor sabe que eu quero te agradar, então faz justiça na minha vida hoje, entra em ação na minha vida, eu quero testemunhar a sua glória na minha vida, eu quero testemunhar a sua glória, dá os detalhes para Deus, Senhor, a questão é essa, essa e essa, e eu preciso dessa mudança hoje, meu Deus, quando eu penso que vai acontecer, alguma coisa acontece para atrapalhar, mas agora eu não aceito mais, eu vou sair daqui com a resposta que eu vim buscar, como o Senhor livrou Israel das mãos do faraó e dos egípcios, eu sei que o Senhor está me livrando desse problema hoje, eu sei que o Senhor me trouxe aqui, o Senhor preparou essa palavra para mim, para me dar vitória, então eu creio, eu creio, eu saio daqui com essa resposta, para a glória do teu nome, eu vou pedir a você que com toda a fé, que hoje nessa quarta-feira, você chame a existência, o que não existe, eu tomo posse lá, essa fé domina o meu espírito, a minha alma, essa fé domina a minha vida, e nessa quarta-feira eu estou tomando posse de uma reviravolta na minha vida, de uma reviravolta, pela minha fé eu tomo posse, que eu não vou terminar a semana sem viver esse milagre, eu não sei de que maneira, mas eu serei surpreendida da minha casa, na minha vida, eu serei surpreendido, eu serei surpreendida, com boas notícias, com boas ligações, com bons acontecimentos, eu serei surpreendido, como o Senhor surpreendeu Israel, abrindo o mar e derrotando o faraó, eu sei que está me surpreendendo, abrindo esse mar e derrotando esse inimigo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, se o Senhor é por mim, ninguém pode ser contra, e eu sei que eu posso vencer qualquer coisa no Senhor, porque o Senhor me fortalece, e o Deus que tem me prometido vitórias, é o Deus que é poderoso para cumprir como está escrito, então eu decreto no mundo espiritual, pela minha fé, que eu saio daqui, com a minha vida abençoada, e nada poderá impedir essa vitória, as minhas vitórias, em nome de Jesus, eu vou pedir que você estenda as tuas mãos para a direção que você crê, que Deus está enviando anjos e agindo, e trazendo para você o que é seu, meu Deus envia anjos lá, para buscar o que é meu, isso é meu Senhor, esse negócio é meu, esse emprego é meu, esse contrato é meu, essa libertação é minha, é minha, vai buscar para mim agora Senhor, envia anjos, envia anjos Senhor, o Senhor mandou anjos em Sodoma, para poder libertar o louco, a família dele, envia anjos para libertar os meus, para libertar a minha vida financeira, para libertar a minha casa, para libertar o Senhor, envia anjos para tirar o louco daquele lugar horrível, o Senhor envia um anjo para tirar o Pedro da prisão, o Senhor envia anjos para estar à frente e atrás de Israel, então envia anjos, meu Deus, para buscar o que é meu, para libertar o que é meu, agora haja lá, haja lá, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, haja nessa questão meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com a tua mão aberta, sinta essa bênção chegando até as suas mãos, você já tocando, ela se tornando real, sendo concretizada, veja você assinando o contrato, você recebendo a sentença favorável, você recebendo os seus de volta, você recebendo essa situação mudada, toca aí, pega nas suas mãos, porque eu sei que hoje, na vida de alguns, o espírito da injustiça foi repreendido, o espírito da injustiça foi repreendido, porque a injustiça é um espírito, mas quem estava vivendo foi repreendido, e você tem que crer nisso, em nome de Jesus, obrigada Jesus, obrigada pelo que fez aqui, obrigada pelas vitórias, eu tomo posse de toda mudança na vida de cada um, eu tomo posse, meu Deus, de muitos milagres, eu tomo posse dos milagres que ela precisa, da honra, eu não aceito, meu Deus, porque está escrito que o Senhor coloca por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo o teu povo, que o teu povo terá para emprestar, não vai tomar emprestado, que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, que o Senhor tira do esterro e coloca entre os grandes, está escrito que o Senhor age, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, está escrito que o Senhor responde, pedi e dá-se-vos a buscar, encontrarei e batei, e abri-se-vos a aquele que pede e recebe, o que busca e encontra, e que bate e abrir, seria, está escrito, então nós estamos pedindo, está escrito que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que é o nosso Pai, está escrito, meu Deus, que o Senhor faz por aquele que te invoca, está escrito que o Senhor honra, meu Deus, então eu não aceito mais amarras na vida do teu povo, eu não aceito mais o julgo do diabo, eu não aceito mais essa opressão sobre cada um aqui, e eu determino, eu não sei qual área que ela precisa, mas a vida dela transformada, mudada, esse milagre que ela vem esperando há tanto tempo, eu determino a alegria na casa dela, alegria no trabalho dela, alegria, meu Deus, na empresa dela, alegria, eu determino, eu profetizo, o Espírito de boas novas, de alegria, de renovação, e milagres, na sua vida, em nome de Jesus, eu determino, eu profetizo, que cada um que aqui está, vai receber boas novas, vai receber boas notícias, vai sorrir de alegria, vai viver sua glória, uma glória maior, eu tomo posse agora, em nome de Jesus, de um lugar mais alto para essa pessoa, eu tomo posse, meu Deus, de um grande acontecimento na vida dela, para a glória do teu nome, o inexplicável, o impossível acontecendo, ó meu Deus, ela sendo surpreendida, em nome de Jesus, que ela sinta uma renovação, na vida dela, as forças dela, e sai daqui, meu Deus, de forma diferente, porque o Senhor está dizendo, eu sou com você, e você já venceu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por tudo, obrigada pela palavra, obrigada, cobre a cada um com teu sangue, põe anjos de guerra ao redor, meu Deus, abençoa, renova as mentes, e não deixa nenhum bloqueio mental, nem cegueira, nem surdez, nem dureza, nem olhar para a direita, ou para a esquerda, ou para trás, ou quer proceder, que cada um permaneça firme, firme naquilo que o Senhor tem prometido, porque a fé é isso, e sem fé é impossível agradar o Senhor, fé é crer, quando tudo diz não, fé é crer, quando as coisas até pioraram, é crer, é crer, 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 continuar dizendo, Deus não vai falhar comigo, Deus, o Senhor não vai falhar comigo, o Senhor não vai falhar comigo, o Senhor tem coisas maiores, isso vai contribuir para o meu bem, o Senhor vai fazer infinitamente mais na minha vida, eu sei disso Jesus, eu sei disso, e eu sei que é o que o Senhor está fazendo na vida de cada um, e eu tomo posse, que essa pessoa saia daqui, vitoriosa e honrada, para a glória do teu nome, obrigada, amém, amém, e amém. 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 Obrigado.